Olá, imortais! Hoje vamos explorar uma conexão interessante entre a nossa amada série True Blood e o universo dos super-heróis da Marvel e DC. Vamos descobrir quais dos nossos atores favoritos de True Blood também interpretaram personagens nesses universos de super-heróis. True Blood é uma série de drama, fantasia e horror americana, produzida e criada por Alan Ball. A série é baseada em The Sultane Vampire Mysteries, uma série de romances de Charlene Harris. A história gira em torno de Sulk Stackhouse, interpretada por Anna Paquin, uma garçonete telepata que vive na cidade rural fictícia de Bom Tempo, Lusiana. A série se passa dois anos após a invenção de um produto de sangue sintético chamado True Blood, que permitiu aos vampiros sair do caixão e revelar sua existência à humanidade. A série retrata a luta dos vampiros por direitos iguais e assimilação, enquanto organizações anti-vampiros começam a ganhar poder. O mundo de Sulk vira de cabeça para baixo quando ela se apaixona por Bill Compton, interpretado por Stephen Moyer, um vampiro de 174 anos. E pela primeira vez ela deve navegar pelos desafios e terrores de intimidade e relacionamentos. A série estreou em 7 de setembro de 2008 e terminou em 24 de agosto de 2014, compreendendo 7 temporadas e 80 episódios. E claro, aqui estão apenas alguns atores de True Blood que também interpretaram personagens no universo da Marvel e da DC. Anna Paquin Anna Paquin é uma atriz canadense neozelandesa que ganhou destaque por seu papel como Sulk Stackhouse, da série de TV True Blood. No entanto, antes de sua atuação em True Blood, Anna já era conhecida por seu papel como vampira no universo cinematográfico de X-Men, cujo nome verdadeiro era Anne Marie, que é uma mutante com a habilidade de absorver as memórias, conhecimentos, talentos, personalidade e habilidades físicas de outras pessoas através do contato físico com a pele de outra pessoa. Ela é introduzida como uma garota inocente de Meridian, Mississippi, que foge de casa depois que seu poder se manifesta, pois enviou o garoto com quem ela compartilhou seu primeiro beijo para um coma. Ao longo dos filmes dos X-Men, vampira luta com a natureza de seus poderes e a impossibilidade de ter um relacionamento físico, o que é um tema recorrente em sua história. Ela tem um relacionamento com Bobby Drake, o Homem de Gelo, e é vista treinando para ser parte da equipe dos X-Men. Embora a Paquin tenha expressado interesse em revisar seu papel como vampira, ela acha improvável como a história envolvendo a personagem aconteça novamente. No entanto, ela disse que estaria disposta a interpretar a vampira na franquia de filmes X-Men novamente, se a oportunidade se apresentasse. Stephen Moyer Stephen Moyer, famoso por seu papel como Bill Compton em True Blood, interpretou Red Strucker na série The Gift, produzida pela Fox e Marvel. Na série The Gift, Red Strucker é um promotor público que trabalha em nome do Serviço Sentinel, a organização governamental que caça mutantes. A vida de Red muda drasticamente quando ele descobre que seus próprios filhos têm superpoderes. Ele é descrito como enormemente conflituoso e fazendo o que acha que é certo. Red Strucker era especializado em crimes mutantes e acreditava que estava se comportando como um patriota ao prender pessoas perigosas que violavam a lei. No entanto, após descobrir que seus filhos são mutantes, ele tem que abandonar seu trabalho como promotor para ajudá-los. A situação de Red se complica quando, após seus esforços para garantir a segurança temporária de sua família, ele fica preso com o Serviço Sentinel e o agente Jace Turner. O Serviço Sentinel tenta usar Red para chegar à sua família, mas Red, sendo um promotor inteligente, sabe como essas coisas funcionam. Routina Wesley Routina Wesley, conhecida por seu papel como Tara Thornton em True Blood, interpretou Lisa Warner na série Arrow, da CW. Ela apareceu em dois episódios. Na série, Lisa Warner é conhecida no universo DC Comics como Lady Cop. No entanto, a interpretação dela para a série é surpreendentemente diferente, pois ela é membro da força-tarefa antivigilante. A participação de Routina foi um arco de vários episódios. Joey Manganiello Joey Manganiello, conhecido por seu papel como Outside Hero em True Blood, também tem uma história com personagens de quadrinhos. Ele começou sua carreira no cinema interpretando Flash Thompson, nos filmes de Homem-Aranha de Sam Raimi. Mais tarde, ele foi escalado como Slade Wilson, Deathstroke, no universo estendido da DC, fazendo sua primeira aparição em Liga da Justiça de 2017. No entanto, ele só teve a chance de vestir o traje de Deathstroke duas vezes, incluindo uma participação não acreditada em Liga da Justiça de Zack Snyder. Jorne Smollett Jorne Smollett, nascida em 1 de outubro de 1986 em Nova York, é uma atriz americana que interpretou Nicole Wright na série original da HBO True Blood. Ela estreou na sexta temporada, no episódio O Sol, e teve um papel recorrente durante a sexta e a sétima temporada. Em Aves de Rapina, a Lerquina e sua Emancipação Fantabulosa, Jorne Smollett interpretou Gina Lentz, também conhecida como Canário Negro. Após Aves de Rapina, ela reprisou o papel de Canário Negro em um filme solo na plataforma de streaming HBO, Deborah N. Wohl. Deborah N. Wohl, nascida em 7 de fevereiro de 1985, no Brooklyn, Nova York. Ela é conhecida por interpretar a vampira Jessica Hamby na série True Blood da HBO. Para interpretar Jessica Hamby, Deborah teve que aprender o sotaque do Sul em menos de cinco dias. Depois de True Blood, Deborah interpretou Karen Page na série Demolidor da Marvel. Ela teve que ajustar seu sotaque para o papel, pois existem pequenas variações entre o sotaque do Brooklyn e o de Hell's Kitchen, em Manhattan. William Sanderson William Sanderson nasceu em 10 de janeiro de 1944, em Memphis, Tennessee. Ele é um ator americano aposentado que interpretou o xerife Buddy Dearborn na série True Blood. Ele teve um papel recorrente na série durante os anos de 2008 a 2010 e 2012. Além de True Blood, Sanderson também emprestou sua voz para o personagem Dr. Carl Russom, em Batman, a série animada. Jim Perrick Jim Perrick, nascido em 8 de fevereiro de 1981, em Allen, Texas, é um ator americano. Ele é mais conhecido por seu papel como Hoyt Fortenberry, na série True Blood. Perrick apareceu em várias séries de televisão, incluindo Monk, CSA e Grey's Anatomy, entre outras. Em 2016, Perrick interpretou Johnny Frost, um dos capangas do Coringa, no filme Esquadrão Suicida. Este papel foi muito diferente de Hoyt Fortenberry, que era o personagem mais inocente e ingênuo. Mackett Brooks Mackett Brooks nasceu em 25 de outubro de 1980, em Austin, Texas, um ator americano e ex-modelo de moda. Em True Blood, Brooks Brooks interpretou Benedict Talley, na segunda temporada. Depois de True Blood, Brooks interpretou James Olsen, na série Supergirl. Ele foi um favorito dos fãs como amigo, mentor e objeto de afeto da Supergirl. Além da sua carreira de atuação, Brooks também trabalhou como modelo de roupas íntimas da Calvin Klein. Ele se aposentou em 2020, após uma carreira de atuação que durou mais de duas décadas. Courtney Ford nasceu em 27 de junho de 1978, em Los Angeles, Califórnia. Ela é uma atriz americana conhecida por seus papéis na televisão, além de interpretar Nora Dark em This Is Legends of Tomorrow e Portia Belle Flair em True Blood. Courtney descreveu sua carreira como estagnada nos 10 anos anteriores a 2008, nos quais considerou deixar de trabalhar como atriz. No entanto, durante o que ela considerou ser sua última audição, ela foi escalada para interpretar a repórter Christine Hill na série de televisão Dexter, da Showtime. Christine Bauer Christine Bauer é uma atriz de cinema e televisão dos Estados Unidos. Ela é conhecida por interpretar Pam em True Blood e Malévola em Ons Upon a Time. Em True Blood, ela interpretou Pam Swineford, uma vampira e co-proprietária do Fantasia. Uma boate de vampiros em Sheverport, Louisiana. Pam é uma personagem importante na série, aparecendo desde a primeira temporada. Na série animada Liga da Justiça, Christine deu voz à super-heroína Mera. Mera é uma guerreira atlanta e foi inicialmente o braço direito da Rainha Plana, a quem foi incumbida de encontrar seu filho Arthur, para que ele pudesse se tornar o próximo rei de Atlantis. Janina Zioni Janina Zioni, nascida em 29 de novembro de 1980, em Jolie, Illinois. É uma atriz e musicista americana. Entre o Blood, ela interpretou Luna Garza, uma metamorfa e professora de escola pública, que se envolveu romanticamente com um dos personagens principais da série. Luna Garza apareceu pela primeira vez na quarta temporada da série. Em Arrow, Janina interpretou a detetive McKenna Hall, uma policial do esquadrão de vício do departamento de polícia de Starling City. Ela apareceu em alguns episódios da primeira temporada da série. Kevin Alejandro Kevin Alejandro, nascido em 7 de abril de 1976, é um ator e diretor americano. Ele é conhecido por seus papéis em várias séries de televisão. Entre o Blood, ele interpretou Jesus Velasquez, na terceira e quarta temporada. Jesus Velasquez é um bruxo de origem mexicana. Em Arrow, Alejandro interpretou Sebastian Blood, também conhecido como Brother Blood. Ele apareceu na série durante a segunda temporada. Além desses papéis, Alejandro também é conhecido por seu trabalho em outras séries de televisão, como Southerland, Parenthood e Lucifer. Em Lucifer, ele interpreta o detetive Daniel Espinosa. Esses atores trouxeram suas habilidades e talentos únicos para seus papéis, tanto em True Blood, quanto nos universos Marvel e DC, criando personagens memoráveis e amados pelos fãs. Eles mostraram versatilidade e profundidade em suas atuações, contribuindo para o sucesso dessas séries e filmes. Cada um deles trouxe algo único para seus papéis, seja através de sua interpretação emocional, presença física ou habilidade de retratar a complexidade de seus personagens. É interessante ver como eles conseguiram transitar entre esses universos distintos, mantendo a consistência em suas atuações e deixando sua marca em cada personagem que interpretaram. E obrigado por assistir! E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. E como sempre, imortais, até a próxima!